Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, que é o Nobre, meus amigos, estamos aqui no vídeo de hoje com o beta fechado de Back 4 Blood, sim, rapaz, a Warner mandou uma chave deliciosa aí pra gente, estamos jogando aqui na versão do PC com a maravilhosa GeForce RTX 3070 Ti disponibilizada aí pra gente pela NVIDIA e o jogo ele conta, galera, com o recurso de DLSS da NVIDIA também, entendeu, que faz uma suavização aqui e proporciona o maior desempenho pra gente em jogos que a gente joga aqui no PC, entendeu, então, basicamente, caras, ó, eu já tô aqui no acampamento, isso daqui é um pré-jogo, tá, eu já dei uma entrada aqui pra poder me familiarizar um pouquinho com o jogo até poder explicar um pouco melhor pra vocês, a gente tem algumas missões aqui pra poder fazer, pelo que eu vi, ó, a gente pode editar nossas cartas aqui, a gente tem aqui a missão de campanha, abrir o menu de campanha pra gente poder, né, escolher o tipo de partida que a gente quer, a gente pode pegar uma partida rápida, pode pegar uma campanha, um versus e tudo mais, aqui é pra gente poder convidar os nossos amiguinhos, vamos poder jogar, ele é um jogo, pessoal, que vai sair direto também no Xbox Game Pass, entendeu, então todo mundo aí que tiver o Xbox Game Pass vai poder ter acesso no primeiro dia de lançamento dessa parada muito maravilhosa aqui, e aí, rapaz, nós vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu até dar uma olhada nisso aqui o que que é, porque eu não explorei tudo exatamente ainda, ó, usar as cartas de linha de fornecimento, ah, não, beleza, quando a gente joga as nossas partidas aqui com a galera, né, dos nossos times e tudo mais, nós vamos ganhando pontos, onde a gente vem nessas linhas de fornecimento aqui, ó, pra gente poder desbloquear recompensas, entendeu, aqui ó, tá vendo, ó, esses pontinhos ali, ó, esses aqui já estão desbloqueados, o próximo ali, ó, é 15, tá vendo embaixo aqui dos círculos, ó, é 15 pontos, e a última carta aqui, ó, é 100 pontos, e cada carta dessas aqui dá um atributo diferente pro personagem que você utiliza dentro do jogo, entendeu, e os personagens que a gente tem pra poder utilizar, galera, são esses aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora, a gente tem o Walker, o Evangelu, a Holly, a mãe, o Hoffman, e esses outros aqui que estão bloqueados pra mim no momento, e cada um desses personagens, eles dão vantagens específicas pro jogador ali e tal, e pro seu time, dentro do gameplay, entendeu, isso é bastante interessante também, ó, como a gente pode ver, ó, o Evangelu, ele pode escapar de agarrões uma vez a cada 60 segundos, tem 75% de velocidade de fuga, 25% de regeneração, e efeitos de equipe, ele tem 5% de velocidade de movimento, aí, ó, esse aqui que eu tô usando, ó, ele dá mais 10% de vida pra equipe, dá mais 25% de vigor pra equipe também, essa menina aqui quando a gente utiliza também, além das propriedades próprias que o personagem tem, entendeu, então, galera, é basicamente isso até o momento, tá, e como eu falei, eu só acessei rapidinho aqui pra poder entender um pouquinho o jogo e tudo mais, e vamos pro que interessa, vamos pra uma partida rápida aqui pra gente poder ver como é que esse negócio funciona, e à medida que a gente for descobrindo mais aqui, à medida que a gente for jogando e tudo mais, a gente pode trazer mais vídeos também, explicando como é que o Back 4 Blood funciona, então, vamos lá, deixa eu só pegar aqui, ó, eu já posso vir aqui direto se eu quiser, mas vamos aqui, ó, vamos na partida rápida mesmo, pra gente jogar um jogo rápido, aqui a gente pode juntar-se uma partida, a gente escolhe o nível de dificuldade, aqui é o ato 1, que a gente vai jogar, depois a gente deve ir liberando outros aqui também, eu já vou entrar no veterano aqui, cara, 35% de fogo amigo, esse aqui, ah, eu posso escolher os 3 tipos, entendi, ah, tá, beleza, aqui, nossa senhora, aqui eu dou fogo amigo, mano, o que que é isso, rapaz, complicado, vamos lá, então, eu vou deixar aqui em sobrevivente e veterano, pra ver se acha a partida mais rápida, porque pode ter muita gente que esteja jogando em sobrevivente, isso daqui é basicamente pra gente poder sentir como é que é o jogo, aí já estamos procurando partida aqui já, e, novamente, galera, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu likezinho aí, e ativem o sininho com notificações, pra não perder os vídeos aí, quando eles saírem no nosso canal, beleza? Bora dar essa força pra nós aí, vamos lá, começando a nossa partidinha aqui, ó, vamos lá, galera, eu tive que fazer um corte no vídeo aqui, porque eu tinha mandado procurar um jogo aí, e ele achou o jogo, eu entrei na partida de outras pessoas, eu tava lá como um bot assistindo e tal, não consegui entrar, daí eu mesmo criei uma partida aqui agora, parece que tinha dois caras aqui que saíram, saiu mais um, aí só tá eu? Então tá, né? Vamos que o baralho é personalizado mesmo, ó, os caras saíram do jogo, aqui procurou algumas pessoas pra poder jogar junto comigo e tal, mas parece que os caras foram e saíram, não sei porquê, ó, cartas corrompidas, continuar, bom, eu só tenho essas cartas ativas aqui no momento, aí eu posso escolher algumas das cartas aqui pra poder selecionar, pra poder me ajudar na partida, curam 2 de vida, atacam com mortes corpo a corpo, 25% de capacidade de munição, mais 15 de vida, mais 3 de deficiência de cura, mais 1 de vida extra e 5 de vida, vou pegar essa daqui por enquanto, vamos lá, bom, é, até o momento aqui eu tô só com uns botes jogando comigo, ó, aqui galera, ó, eu tenho pontos pra poder gastar, pra poder comprar armas e tudo mais, ó, eu já vou comprar uma segunda arma aqui, ó, uma arma secundária, pra já me ajudar aqui caso minha munição acabe, entendeu? É, beleza, vamos pegar aqui uma outra arma aqui, ó, a gente tem as armas primárias, ó, pra gente poder pegar, eu vou pegar uma escopeta aqui agora, pra gente poder testar, mano, beleza, tamo aqui de Buenas, não tem como pegar mais coisa com meus pontos no momento, vamos lá, vamos pro pau, vamos lá, carai, que delícia, mano, mata essa zumbizada aqui, meu povo, peraí, e carai, nossa, obrigado, time, abrindo, abrindo, ó, parece que eu peguei uma munição especial ali e uma mirazinha laser também pra escopeta, ó, a gente vai encontrando nos cenários também esses parkzinhos pra poder melhorar as nossas armas, ó lá, que delícia, ó, beleza, ah, essa aqui é uma outra arma, ó, arrumei pontinhos aqui de Buenas pra gente poder utilizar, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá rodando aqui o vídeo na gravaciona, opa, toma, encheu, hein, caramba, mano, é uma zumbizada danada, hein, quero ver quando vinha a horda toda de uma vez, caramba, mano, eu acho que o metralhador é bem melhor aqui, viu, peraí, peraí, toma, 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 o senhor é um grandão, eita, o bicho explodiu, caramba, beleza, explodiu o cara, essa senhora, rapaz, mas engraçado, tá parecendo um simbolozinho ali pra, e acho que pra um andar específico ali, mas tá meio esquisito, toma, aí, aí, nossa senhora, tirei no cara sem querer, mano, peraí, pega a arma, pega a arma, pega a arma, aí, Beleza, ah, essa daqui é aquelas armas que tem muito tiro, né, mano, então eu posso ficar despreocupado com relação à recarga por um tempo, senhora, beleza, arame farpado, ó, caixinhas pra nós, Nice, ó, menos 9, isso aqui tem 70, opa, essa AK-47, muito louca aqui, gostei, hein, abre mais uma caixinha pra gente poder ver o que tem, ó, mais arminhas secundárias, menos 30 e menos 11, não, essa pistola minha aqui ainda é melhor, beleza, vamos lá, tem que abaixar a ponte, tô achando que vai chamar a bicha aqui, viu, mano, tô sentindo, ela sabia, carai, Ah, meu Deus do céu, um boomerzão ali, ó Sai, gente, sai, sai, sai Boa Vou pegar aqui munição de buenas Eu tenho um arame farfado ainda ali Poder impedir... Ai, cacete Filha da mãe me deixa lento, mano Beleza, morreu Morreu Ih, meu Deus Nice, mano Ó, pra usar arame farfado, beleza ali, ó Tá mostrando Dá que esse tini na cabeça poder matar mais rápido, né Mano, olha que da hora, o cara ficando todo ensanguentado, mano A arma, os braços ali, ó Que foda Ah, tá Preciso de um kit Ah, a gente deve ter que achar algumas coisas aqui no cenário Poder abrir certas coisas, né, certas áreas e tal Nice, mano Essa arminha secundária ajuda, hein Tem a setinha no chão aqui, parece que mostrando o caminho também Boa Isso aqui é a água que tá caindo De buenas Eita Opa, 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 opa Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, Timão Nossa, minha munição, mano Tá com pouca munição já Eita Beleza Tem ninguém com munição aí, não? Oh, meu Deus O cara é esse bichinho que explode Toma Ai Beleza Beleza Nossa, acabou meus tiros, mano Precisa de alguém Não tem como negócio de munição aqui, não, né Não Não Ai, caralho Nossa senhora Caramba farpado Meu Deus do céu Preciso de munição, Jesus Toma Nossa senhora Ai Ai Nossa Nossa senhora, irmão O bicho tá pegando, pô Ai Foi mal, desculpa Ah, já tá morto, já, mano Oh, não vem depois disso Nossa senhora As balas da minha pistola também estão acabando já, mano Ai, meu Deus do céu Podem compartilhar munições se estiverem acabando Porra, menina a munição aí, pô Hein? Um tiro só matou todos Eu preciso de eles, amor Meu Deus Beleza Ai, caralho Nossa senhora, time, me ajuda Meu Deus do céu Ai, caralho Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Minha munição Oh, meu Deus do céu Nossa, mano Olha lá, munição bem ali, cara Me ajuda, gente Pelo amor de Deus Nossa, mano A menina tá me ajudando Tá apanhando igual louca ali, ó Nossa senhora Ela tá tirando a menina, que tadinha Peraí, 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 peraí Ah, não consigo, não Só anunciando essa arma aqui, ó Mas beleza, vamos lá Melhor do que não tem nada, né Beleza Aqui não tem nada Ela falou um negócio de patch yourself up Tipo assim Ué Não tem nada de cura aqui, não, mano Pra nós Assustar os pássaros Atrair a horda Toma Caralho Cadê o exploder? Ah, tá Beleza Beleza Nice Nossa, mano O HP do nosso time aqui já tá lá no osso, véi Mas também que eu tô jogando com o bot, né Quando a gente joga com a equipe mesmo, com mais pessoas Aí o negócio fica muito mais da hora, véi Dá pra gerenciar mais Criar mais estratégias e tudo Alcance o refúgio Ah, beleza Pelo menos a gente já tá chegando no refúgio, já Peraí, deixa eu pegar isso aqui Vamos ver o que a gente tem Beleza, analgésicos Beleza Beleza, lá Ganhou uma vidazinha extra ali, ó Ah, ela larga Ele larga o negócio, mano Sacanagem Beleza, ó Isso aqui tá bom Isso aqui tá bom Ai Toma 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 Beleza, o que é isso aqui? Ah, bandagem Abre essa caixinha aqui pra gente ver o que que tem Ó, munição Visão laser aqui, ó Incomum Ah, beleza Ficando longo Mais 35% de dano É, eu prefiro dano a mais aqui, meu mano Vamos lá A gente já tá chegando no refúgio, já Toma aí na barriga, zumbi Quando a gente mata zumbis A gente ganha os pontos também Pra gente poder gastar Lá no nosso refúgio Ai, ai Chega aí, gente Chega aí Eu vou ter que fechar a porta, né Quer tudo bot? Chega aí, ô botão Beleza, aí, ó Já chegamos no nosso refúgio aqui Estamos de buenas Concluída aí A primeira parte aqui, né Do ato 1 A primeira fase, no caso E é interessante, ó Vamos lá Ó, matei 778 Bichinhos ali A gente vai pular aqui, ó Continuarem, ó Pontos de fornecimento obtidos, ó Esses pontos aqui que eu utilizo Pra eu poder ir liberando lá Naquele menu de pontos de fornecimento Que eu falei com vocês É... Onde a gente desbloqueia novas cartas E tudo mais Ó, concluído Chances restantes Três A gente tem três chances Poder passar as fases e tal Beleza Vamos continuar aqui Que a gente já deve ir pra próxima fase já Dentro do refúgio Pra gente poder ver aí O que a gente pode fazer Essa aqui é a fase lá Que a gente até viu em um trailer do jogo Que vem aquele bichão, se eu não me engano E aí, ó Deixa eu só esperar entrar Aí, na próxima fase aqui Ele já me traz outras cartas Pra eu poder pegar, né Aqui, ó Cartas corrompidas Se reuniram nesta área Pra se alimentar dos mós Assustados Pode trazer a ordem Para cima de vocês Tá Silêncio é ouro Complete o nível Sem alardar pássaros Delatores Alarmes de carros Ou alarmes de portas Pra ganhar Nossa, isso aqui é um desafio legal, hein São desafios legais Céline Carta inicial Beleza Beleza Aqui, ó Essas aqui são as cartas Que nós temos aqui Que a gente tá utilizando Aí, ó Escolha as suas cartas Vamos lá Ahn 25% Eu vou pegar isso aqui De munição, cara Aí, ó Beleza Adicionou aqui Mais uma cartinha Pra nós Né Show A gente pode Pelo jeito Escolher uma carta Por vez A cada fase Entendeu E vai acrescentando Vamos lá Ó Aqui a gente já começou No refúgio E aí, ó Vejam lá Eu acumulei alguns pontinhos Ó Os caras tão falando ali Eu tô com 425 pontos aqui, ó E eu posso comprar coisas Pra poder utilizar, ó Se liguem E cada um deles aqui Ocupa um menu diferente, ó 4, 5, tá vendo? Então eu tenho que escolher aqui O que eu vou levar Pra partida nesse momento, ó Então eu vou pegar aqui, por exemplo Uma granada Eu vou pegar Aqui pro 4, ó É, ataduras Analgésicos Tem um kit de cura aqui também De buena Só que eu já não tenho Um ponto suficiente Pra poder comprar Então vamos pegar aqui Um kit médico Kit médico não Analgésico E aqui agora o outro Não dá pra poder pegar Porque acabaram meus pontos Eu podia ter pegado Um pacote de munição primeiro, né mano Antes de pegar isso daqui, ó Pra poder ficar de boa E aí eu posso equipar Minhas armas também Se eu quiser Entendeu Eu tenho as armas aqui, ó Aí eu posso equipar Elas se eu quiser Olha lá Visão laser e tudo mais, ó Já posso Comprar Vamos lá Coloquei uma mirinha Nessa arma minha lá De buenas Daí é só a gente começar De novo a partida ali E tal Seguir pro próximo cenário E acumulando pontos Aí no próximo ponto de controle Aqui no ponto safe Na verdade A gente vai poder fazer mais compras E ir evoluindo mais Os nossos personagens Ganhando pontos Pra lá no refúgio No início do jogo Pra gente poder conseguir Comprar mais cartas aí Pra gente poder ir evoluindo Mais os nossos personagens também À medida que for avançando Então assim, cara Muito da hora o Back 4 Blood Essas aqui são as minhas Impressões iniciais, cara Eu joguei bem pouquinho mesmo Só tô trazendo esse início De gameplay aqui pra vocês Pra vocês conferirem também Como é que tá a beta do jogo E nós teremos live Na nossa Twitch, galera Tá aqui embaixo a Twitch No comentário fixado Mais tarde Por volta de umas 7, 8 horas A gente deve começar uma live aí Jogando com o Alanio Jogando com o Kalil Também lá do GamerLiu Games Jogando com o nosso querido amigo Leon Trindade também Então colem lá embaixo No link aqui Acessa lá e segue Pra não perder Beleza? Eu vou ficando por aqui Comentem o que vocês acharam do jogo Um beijo Pra todos vocês Até mais E fomos, galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí